Olá, amigos. Estou com a CT, a CT-40, das primeiras que vieram para a área de segurança. Essa aqui pertence às Forças de Segurança do Estado, na responsabilidade do nosso pessoal da Polícia Militar. E essa arma, devido à sua ação no bolso, ela tentou a caixa do mecanismo. A caixa do mecanismo. E a gente sempre repara na caixa do mecanismo e aproveitamos, pintamos e fizemos uma revisão de um alinhamento completo. Vou executar 10 tiros para que, na realidade, possa ser bom funcionamento. Se bem que já foi feito o teste com ela, antes de ser cuidado, porque a gente, na realidade, faz a situação do trabalho e que a testa logo para ver a situação do funcionamento. Mas depois de fazer o acabamento, que é a pintura, já foram feitos praticamente 15 tiros. Aqui estão as punições que foram mandadas pelo arco do 6º de Batalhão, lá o pessoal da Reserva de Armamento. E a gente vai fazer agora os 10 tiros para poder entregar. Essa arma pertence ao 6º de Batalhão. Certo? Como o outro aqui, a gente fazia a situação do disparo. E 3. E 3. Está perfeito, já pode ser entregue para que o guerreiro possa, na realidade, trabalhar com tranquilidade. Sabe o artigo, a discussão da área de segurança, os cargos, os cidadãos de bem, que tem a sua água negatada.